Olá pessoal, vamos agora conhecer a Carol, a professora Karina e o projeto que elas inscreveram para o Parlamento Jovem Paulistano de Ensino Fundamental 2020. Olá Carol, que bom que você topou conversar com a gente hoje. Fala um pouco sobre você. Oi, eu sou a Carol, eu estudo na escola EMF, professora Aurea Ribeiro Xavier Lopes, eu tenho 13 anos e moro no bairro Vila Industrial. Carol, conta pra gente como você conheceu o Parlamento Jovem Paulistano? Eu conheci o projeto o Parlamento Jovem através da professora Karina. Sempre os professores, né? O que seria da gente e do programa se não fossem vocês? Vamos conhecer agora um pouquinho da professora Karina, conta a sua história pra gente, professora. Eu trabalho com educação há cerca de 10 anos, eu comecei no setor informal, no setor cultural e aí eu ingressei há cerca de três anos e meio na professora de São Paulo como professora de arte na EMF onde eu atuo hoje, que é a Aurea Ribeiro Xavier Lopes, que fica no bairro do Parque São Lucas, na Zona Leste de São Paulo. Lá eu dou aula de arte, com o Fundamental 1 e 2 e, além disso, eu sou professora mediadora do Grêmio Estudantil e cocriando a escola. Professora de arte, que legal! Mas como você conheceu o programa? Eu conheci o Parlamento Jovem por meio de uma colega de trabalho, a professora Sandra, e o ano passado eu e os alunos do Grêmio tivemos a oportunidade de fazer uma visita até a Câmara Municipal e o educativo da Câmara também falar um pouco desse projeto pra gente. Ah, professora, então foi pelo Grêmio que vocês desenvolveram o projeto pra participar do Parlamento Jovem? Como foi? Dentro do Grêmio, a gente estuda a cidadania, direitos umbados, movimentos estudantil, sistema político, né? E aí eu achei que o projeto do Parlamento Jovem tivesse tudo a ver com os programistas e aí eu fiz a proposta pra eles. Alguns deles escreveram projetos, né? A gente conversou sobre esses projetos e um dos projetos foi o da Carol, né? E ele acabou sendo escolhido porque naquele momento ele era o projeto que estava mais possível de ser aplicado e também estava bem escrito. A gente também gostou bastante do projeto que a Carol escreveu. Eu tô ouvindo aqui, Carol, que seu projeto trata da realização mensal do evento cultural Cultura Descubra, Aprenda e Ensine, tornando as escolas municipais de São Paulo espaços culturais com workshops, oficinas, palestras de agentes culturais e estandes destinados a comerciantes e empreendedores locais, possibilitando o contato com diferentes culturas e aproximando a escola da comunidade onde está inserida. Por que você se interessou por esse tema? Eu tive interesse no tema do projeto por causa que eu acho importantíssimo as pessoas saberem sobre a própria cultura e sobre diversas culturas também para terem um enriquecimento cultural. Verdade, Carol. A questão da cultura é super importante mesmo. Agora me fala, qual contribuição você acha que teria o seu projeto se ele se tornasse lei? Ele aumentaria o enriquecimento cultural das pessoas, ele também movimentaria a economia local porque ele vai ter integração com a comunidade, as pessoas poderiam trocar experiências de vida, poderiam trocar curiosidades sobre sua cultura e eu acho que isso é muito importante também para a troca de culturas e também para a integração da comunidade. A professora comentou que você foi escolhida, Carol, para ser a representante da escola no Parlamento Jovem. Como você se sentiu em relação a isso? Quando eu soube, eu fiquei muito lisonjeada e feliz por isso. Eu acho que foi um tipo de valorização do trabalho porque é um tempo para você escrever, para você desenvolver aquele projeto e eu senti que isso foi valorizado quando fui escolhida. Ai, que bom, Carol, que você teve ganhos com a participação no programa. Agora me conta, professora, você percebe impacto positivo na vida dos alunos que se envolveram no programa? O projeto do Parlamento Jovem, eu acho que ele traz vários benefícios para os estudantes, né? Desde entender o que é um projeto de lei, como que funciona, como que a gente escreve, até todas essas etapas de se colocar como protagonista, de ir lá e fazer, de exercitar empatia, né? De se colocar no lugar do outro, pensar em coisas para um bem maior. É um exercício de cidadania, né? De democracia e eu acho que faz com que o estudante, ele olhe para além da escola, né? Para além dos muros dela, para a sua comunidade, para o seu bairro, para a sua cidade. Ai, que maravilha! A gente fica muito feliz de saber disso tudo e mais motivada ainda em continuar desenvolvendo esse trabalho. Muito obrigada! Bom, então chegamos ao fim de mais um episódio. Eu quero agradecer a Carol e a Karina pela participação e convidar você que está assistindo a não perder o próximo programa. Até logo! Legenda Adriana Zanotto